pesquisa científica e informação inovação olá tudo bem vamos para mais universiência um programa feito pela parceria entre tvs e instituições de ensino superior públicas nordestinas a gente quer criar uma plataforma de comunicação para os hospitais do brasil e do mundo a gente espera isso universiência estreia dia 25 uma da tarde no futuro